E aí gente, mais um vídeo no ar. Hoje eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei aqui, que é de costura. Mas por que eu nunca falei aqui? Porque eu não sabia costurar, aliás eu não sei ainda, né? Mas eu precisei de uma máquina de costura pra fazer um negocinho aqui em casa e eu comprei esta belezinha aqui, ó. Esta máquina que não é uma máquina de brinquedo, apesar de parecer, e eu vou contar tudo sobre ela. Então se você tá curioso, se você me viu usando lá no Instagram e quer saber como funciona, já dá um joinha, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Bom gente, pois é, parece que eu tô fazendo resenha de brinquedo de criança, mas não, isso daqui é de verdade, isso aqui funciona, isso aqui tá me ajudando muito, aliás já me ajudou no que eu mais precisava. E agora eu vi que eu vou usar ela muito. Isso daqui é uma mini máquina de costura, a marca dela é Lanmax, eu não sei como é que fala, mas pelo que eu vi é uma marca que tem outras máquinas de costura de verdade. Essa é uma máquina de verdade, mas é uma mini, né? Eu vi essa maquininha na internet e eu precisava comprar ela pra costurar telas anti-poeira na minha casa e eu queria costurar a tela no velcro. Como são muitas telas, eu coloquei tela em todas as minhas janelas por conta da obra que tem aqui do lado, eu ia precisar mandar pra uma costureira fazer. A minha mãe costura, minha mãe sabe costurar, mas eu falei, ah, se eu comprar uma maquininha eu acabo fazendo aqui aos pouquinhos e tal. E aí que eu achei essa daqui, ela é muito baratinha, eu paguei, sei lá, acho que menos de 150 reais. E eu pensei, eu vou fazer todas as telas, deu umas 12 telas, depois eu vou jogar ela no lixo, né, porque não vai funcionar mais. E comprando a máquina eu vou pagar muito menos do que eu mandar costurar em algum lugar. Comprei a maquininha, costurei todas as minhas telas e ela foi fantástica pro que ela se propõe. E a tela é uma tela de... parece tela de mosquito, né, tela de plástico, com o velcro com adesivo, aquele que tem cola. E essa agulhinha aqui funcionou muito bem, ela às vezes enroscava por conta da cola, então eu passando o olhinho pra tirar, mas foi sensacional. E agora eu uso ela pra fazer várias coisinhas, como por exemplo, esta blusa, que ficou uma graça, e na verdade, essa blusa, ela é uma saia, era. Essa saia aqui, ela é da Patricia Mota, que é uma saia toda de couro cortada a laser, então é uma saia bem pesada, bem compridona, e essa saia, ela tinha uma barra imensa. Então o que eu fiz? Quando eu comprei essa saia, e ela ficou muito grande, ela... você vê que é couro, né, então couro ele não vai ter o acabamento, ele é o corte reto e tal. E aí eu acabei descosturando essa parte, pra usar a saia já, e depois eu vi que ela ficou curta demais, então eu tive que costurar de volta o pedaço que eu tinha descosturado e cortar. Então eu cortei todo esse pedaço aqui da blusa fora, falei, o que eu vou usar com esse pedaço de couro? Resolvi fazer uma blusa, então a gente já usa essa nossa criatividade para fazer coisas diferentes. Eu trouxe essa peça, eu vesti essa blusa pra falar que até o couro, né, um couro muito molinho, lógico, mas até o couro ela costurou. Então essa maquininha aqui, parece muito frágil, costurou uma saia enorme de couro, e essa blusa aqui, que eu peguei essa parte, fiz a manga, uma blusa que eu já tinha, e acabei costurando a manga de couro nessa, na alça dela, e eu amei o resultado. Então o que é mais pra vocês entenderem que ela funciona com tecidos normais, com tela e com couro macio. Então eu vou mostrar a máquina e eu vou te ensinar a montar essa maquininha. Ela já vem montada, mas se você for como eu, que vai ser ansiosa, vai tirar tudo, depois de falar como que enfia essa linha, eu vou te mostrar como que enfia essa linha, tá? Então essa daqui é a maquininha, ela funciona a pilha, deixa eu ver quantas pilhas, porque eu nunca usei pilha. Então ela funciona com quatro pilhas, é? Uma, duas, três, quatro, tá aqui, ó. Ela é bivolt, ela pilha AA, então tá aqui os detalhes, ela tem um ano de garantia, pelo que eu vi. Tem o selo do Imetro e, aparentemente, né, tinha tudo pra ser um brinquedo se eu tivesse uma filha e quisesse aprender a costurar, com certeza eu daria uma maquininha dessa pra ela. Então como que funciona essa máquina? Ela tem alguns botões aqui e junto ela vem, né, com a fonte, né, que você vai ligar na tomada, essa fontezinha aqui, e ela vem um mini pedal, gente, sim, é uma máquina de pedal, que você vai apertar aqui e a máquina vai ligar. Se você não quiser usar nem o pedal e nem a fonte, você vai colocar a pilha e vai usar esse botão aqui, on, off, pra ligar e desligar a máquina. Você pode ficar tanto apertando pra ela ir costurando, como você pode apertar e deixar ela funcionando sempre. Então como que que ela tem aqui, ó, ela tem essa rodinha aqui, ó, com uma pequena dentro. Deixa eu ver aqui, aqui eu vou girar, ela vem assim, ó, essa pecinha, ups, aqui essa pecinha vem aqui dentro. E que que é essa pecinha? A gente já vai mostrar, que é pra enrolar a linha aqui. Ela tem esse botão aqui, que é pra você fazer uma costura mais lenta ou mais rápida, então ela vai costurar mais devagar, apertada ela é mais devagar e solta ela é mais rápida. Ela tem esse pino aqui pro carretel, então se você quiser usar uma linha normal, você vai colocar ela aqui. Não gostei muito, tá? Eu prefiro usar aqui. E ela tem essa parte que vai o carretel, né, aqui a parte que dá um controle na linha, pro ponto ficar mais ajustado. Aqui é a parte que você vai descer o pezinho, subir o pezinho, descer o pezinho. Aqui a gente tem a parte que vai o carretel interno, porque a costura, pra quem nunca costurou na vida, tem que entender que vem uma linha de cima e uma linha de baixo. As duas vão se encontrando e vai fazendo a costura. E aqui ela tem esse pininho aqui, ó, tem um desenho de uma tesourinha, pra você cortar a linha. Então você sobrou a linha, passa ali, corta a linha, ou seja, olha que incrível. E ela tem uma lâmpada aqui embaixo, ela tem uma mini lâmpada que você vai ligar aqui, desligar, pra você colocar a linha. Então essa daqui é a máquina. Junto, o que que ela vem? Ela vem esse saquinho aqui, que tem carretel com linha preta, com linha branca, uma agulha extra, porque se a tua agulha quebrar, você vai precisar de uma agulha extra, e um passador de linha, né, esse passador aqui, pra você passar a linha dentro da agulha, dentro dos buraquinhos todos aqui. Então essa é a máquina. Aqui, como eu disse, você vai girar pra fazer aquela costura manual, né, pra frente e pra trás, e essa bolinha aqui, quando você põe ele pra fora e gira, ele fica fixo, você não aperta mais, e você vai encher o carretel. O que que é encher o carretel? Você vai pegar um carretel desse, com a linha da cor que você quer, vem preta e branca, mas se você quiser uma linha azul, uma linha vermelha, uma linha rosa, você vai ter que encher o carretel, pra ter um carretel aqui embaixo. Então você pode até usar a linha normal aqui em cima, só que aqui embaixo você vai ter que ter um desse daqui. Então pra ter um desse, você vai colocar o carretel aqui, vai tirar esse carretel de baixo, então tem que tirar o de baixo, vai colocar a linha aqui em cima, e vai apertar pra ligar. E quando, isso aqui vai começar a rodar, e você vai controlando com o dedo até encher o carretel. Por que controlando com o dedo? Porque senão a linha vai ficar toda aqui num canto. Então você tem que ir controlando a linha pra encher o carretel, e você ter o carretel pra usar. Então agora eu vou tentar mostrar como que a gente monta a linha, se por acaso você perdeu. Porque quando ela vem montada, eu vou deixar link pra quem quiser comprar a máquina, aqui na descrição do vídeo, tá? Quando você compra, ela vem já montada. É só você pôr, vem até um paninho junto, gente, muito bonitinho. Você põe o paninho e começa a costurar. Só apertando aqui, ou apertando o pedal, ela começa a costurar. Mas quando você troca a linha, você tem que saber o lado que você vai colocar e tal. Vem o manual de instrução bem facinho, que você entende, eles falam, coloca a linha com fio saindo pra direita, com fio saindo pra esquerda, então lendo o manual é muito fácil. E você deve só prestar atenção como que tá a linha, pra que lado que ela tá, como que ela tá enfiada aqui, que lado que ela enfia na agulha, pra você não se perder. Porque se você enfiar a linha contrário, não vai costurar, não vai dar certo. Antes de mostrar como passar a agulha, eu vou dar algumas dicas aqui. Ela é uma máquina leve, tá? Então, o ideal é que você costure peças leves, né? Se você colocar uma jaqueta, um blazer, você não vai costurar. Isso aqui é pra costura simples, costuras retas, costuras... Só aquela costura padrão, né? Então ela não vai fazer zigue-zague, ela não vai fazer nenhum outro tipo de costura. É uma máquina pra fazer coisas básicas. Então você quer fazer uma barra, você quer fazer uma costura simples, você quer... Enfim, isso tudo ela vai fazer, mesmo em tecidos mais grossos. O que ela não vai fazer são costuras especiais. E às vezes tem que tomar cuidado porque ela dá uma enroscada. Então, por exemplo, se um tecido ficou ali, entrou um fiozinho, não pegou a agulha direito, ela vai enroscar. Então você tem que ir com cuidado, né? Porque o material ele é frágil. E não quebrar. Eu já vi leitora que falou assim, Ai, não, comigo ela quebrou super rápido, porque eu não tinha paciência. Se você não tiver paciência com ela enroscar, qualquer máquina pode quebrar. Minha mãe tem máquina profissional, e a minha mãe já quebrou a máquina dela um milhão de vezes. Porque às vezes você tá na irritabilidade ali, você puxa o negócio, você pode quebrar. Então, cuidado. É um material, não vou dizer frágil, porque pra fazer o que ela fez aqui, ela não é frágil. Vamos ensinar aqui como que a gente vai colocar a linha do zero. Vou colocar a câmera aqui pra gente ver melhor. Bom, primeiro passo, então, a gente vai colocar a linha, o carretel aqui dentro. Esse carretel, ele tem que tá com a linha que ela vai sair pra esse lado de cá, ó. Do lado de fora. Então, tá aqui, ó, saindo aqui. Eu vou colocar, só encaixar aqui, e vou deixar a linha aqui. Eu tenho uma parte de rebaixadinha aqui. Eu vou deixar essa linha pra fora. Deixei a linha pra fora, vou recolocar a tampinha. Agora, eu vou fazer o quê? Deixo, tô com o pezinho baixado aqui. Vou girar aqui, ó. Se eu tô girando aqui, a agulha tá descendo e subindo. A agulha tem que tá aqui em cima pra facilitar a colocação. Vou tirar aqui pra vocês verem exatamente como que coloca do zero. Então, vou tirar tudo. Tirei a agulha. Esse carretel aqui é a parte mais chata. Por quê? Porque pra tirar esse pininho, você tem que fazer uma força. Que é bem chata. E ela sai tudo, ó. Então, tome muito cuidado pra tirar as pecinhas, porque ela voa longe mesmo. É um saco isso daqui, ó. Aí, você vai colocar, então. Coloca a molinha, que não tem onde prender. Vou pegar a linha aqui, o carretel. Vou pegar o pininho. Apertei aqui na molinha e aperta. Aperta até que ficar fixo. Então, fica uma coisa assim, ó. Tá fixo, a linha tá rodando aqui. Primeiro passo, a linha vai passar nessa argolinha aqui. Você tem que tomar cuidado de passar a linha em todas as argolinhas, tá? São várias aqui, porque senão a costura vai dar ruim. Então, passei a primeira argolinha. Segundo passo. Isso daqui é um controlador da linha, que você vai deixar a costura mais justa. Ou mais, você gira a rodinha pra deixar ela mais, um ponto mais justo, ou um ponto mais solto. Eu vou deixar pra prender daqui a pouco, porque antes disso, a gente vai passar nessa outra argolinha aqui. Então, pega a ponta da linha e vai passar aqui dentro. Segunda argolinha. Agora, cuidado aqui. Então, a linha tá aqui. Agora sim, a linha a gente vai prender ela aqui no começo desse... Dessa pecinha, ó. Então, isso aqui, ela vai deixar a linha mais tensionada. Segunda argolinha. Agora, a gente vai passar nessa daqui. Vou passar... Sempre eu tô vindo de lá pra cá. Passei. Essa parte é aquela que vai descer junto com a agulha. Outra argolinha. Tem uma aqui embaixo. Vamos passar de novo a agulha lá. Então, vocês estão vendo quantos passos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, até agora. Outro passo. Outra argolinha aqui embaixo. Outro furinho aqui. Vamos facilitar aqui. E vou colocar o passador de agulha. Ele enfio aqui. Entro a agulha aqui. Puxo. Agulha já desceu. Então, a agulha e a linha já desceu. Então, a linha já passou de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis furinhos. Agora, a gente vai fazer a linha entrar na agulha. Esse passo é muito importante, porque a linha tem que vir daqui pra lá, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o passador de linha dentro da agulha. Vou passar a linha aqui dentro dele. E passei a linha. Então, vocês estão vendo que a linha tá vindo desse lado pra esse lado. Vou levantar meu pezinho aqui. Essa linha, ela vai no meio do pezinho. No meio do pezinho. Lá pra trás. O ideal é você deixar uns dez centímetros de linha. Pelo menos aqui pra trás. Deixei lá. Essa linha de baixo do carretel ainda tá solta. Quando a gente descer pra costurar, ela vai pegar a linha de baixo e vai começar a costurar. Então, agora, eu vou ligar a energia elétrica. Tá ligada na tomada. A gente vai ligar aqui. Primeiro botão. Segundo, eu vou ligar o pedal. Aqui vai o pedal. Que é esse pedal aqui que eu vou usar pra ligar a máquina. Ó. Vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Liguei, ó. Tô apertando. Ela já tá funcionando aqui. Então, a gente vai fazer um teste. Vou colocar o tecido na pontinha da agulha. Vou descer essa... Nessa parte aqui. Porque eu descendo, presta atenção aqui no pezinho, ó. Desci. Pezinho, prendeu. Então, o tecido tá preso aqui no pezinho. Vou girar essa parte. Isso aqui não era pra tá aqui, tá, gente? Ignora, hein? Vou girar essa parte aqui. Vou girar pra frente. Pra agulha descer. E fazer dois pontinhos. Então, eu já fiz na mão dois pontinhos. Pra você dar aquele acabamento, você pode erguer. Gira o tecido aqui. E vai pra frente de novo. Vou apertar agora aqui, ó. Ergui, voltei. Eu já fiz um acabamento ali. Desci o pezinho. Então, ou eu uso o pedal, ou eu vou apertar aqui. Então, eu vou apertar porque eu vou fazer uma costura reta pra vocês verem aqui. Apertei. Tá aqui, ó, no ponto mais lento. Esse aqui apertado é o lento. Vou apertar aqui. Pronto. Tô vendo aqui? Costurado. Certinho. Dos dois lados. Se eu quero continuar essa costura sem fazer o corte, eu levanto aqui. Giro o meu tecido. Vou fazer de novo. Então, fiz a costura. Acabei. Eu vou levantar o pezinho. Levantei. E vou girar a agulha pra agulha. Saí do tecido. Saiu. E eu vou puxar delicadamente. Quando eu puxo aqui pra tirar, eu fico girando aqui, ó. Pra ele ir soltando a agulha de forma fácil. Soltei a linha. Deixo uns 10 centímetros aqui. Aqui tá a área de corte. Eu venho aqui com a minha linha. Faço isso aqui. Cortei. Linha tá pra trás, pronta pra outra costura. E aqui tá a costura que eu fiz. Num paninho de cozinha. Então, fiz aqui a costura, ó. Virei pra dentro. Aqui, ó. Costurinha dos dois lados. E é isso. Então, vocês viram que ela manda muito bem. Quando a gente tá fazendo a costura, você tem que tomar muito cuidado pra ir controlando o tecido. Porque, principalmente, se estiver usando essa parte, senão ela vai ficar toda fora, né? De controle. Então, eu sugiro muito que você use o pé pra controlar e as duas mãos pra ir deixando, né? A costura bem retinha. Terminou a costura, dá aquela viradinha e volta um pontinho pra você ter a costura com acabamento. Do jeito que tá aqui, ó. A gente não deu acabamento. Então, de repente, ela pode soltar depois. Então, o ideal é que você dê, volte dois pontinhos pra trás pra ela dar aquela segunda costurada e fazer o acabamento. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha mini máquina aqui. Eu tô apaixonada por ela. Já fiz muitas coisinhas. Já costurei um monte de coisa que tava aqui em casa parada pra levar pra costureira, sabe? Apertei saia, arrumei cosas de saia, apertei calça do marido, fiz barra em uns tecidinhos que estavam aí. Eu fiz um monte de coisa já e, assim, eu tô muito apaixonada. Principalmente porque ela é pequenininha, ela cabe em qualquer lugar. Eu desmonto, tiro os fios dela, coloco no armário e acabou. Levinha. Fantástico. Se você tem alguém pra presentear um filho, uma filha que quer começar a ensinar a costurar, e eu acho que é um presente incrível que eu teria ficado muito feliz se eu tivesse ganhado uma dessa quando eu era pequena. Se inscreva aqui no canal. Vai me seguir lá nas redes sociais. Beijo e até a próxima. Tchau.